É, não é o número íntimo. Aham. Não, é o primeiro papo. E o primeiro papo de seis? Está gravando? Ah, tipo, todos os anos que você tem que terminar, deve ser o primeiro papo de seis. Eu acertei que não sei. Sim. Tem um bom. Tem um bloco. Tem um danno. Eu, minha benefit. Tem um 살... Vamos lá por cima. Não tem nada de ver, é isso? Não tem nada de ver, é isso? Ah... Não tem nada assim. Não tem nada de ver. Deixa eu 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 ver. O que é o que se pega? Eu não acredito. Ele tentava ter cair, ele tentava. E isso? Olha lá, seis gols Oito Eu acho Hoje Eu fiz aqui 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 Primeira partida foi com nove Eu fiz aqui 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 Obrigado.